Acontece amanhã aqui em Brasília o primeiro festival do Tambaqui. 4 mil pessoas vão poder saborear o peixe num churrasco no meio da esplanada dos ministérios. O objetivo da ação é promover o consumo e estimular a produção nacional de peixes. Mesmo sendo o grande produtor de pescado, o Brasil ainda importa mais de um trilhão de dólares de peixe de outros países. Para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, essa lógica precisa ser invertida. Ao invés de eu criar empregos no Vietnã, criar empregos no Chile com salmão, de criar empregos na Rússia com a Polaca, ou criar empregos com a Merluza na Argentina, eu quero que esse produto seja produzido por meus compatriotas brasileiros. Aqui nesse local serão assadas 6 toneladas de Tambaqui e distribuídas à população em troca de 1 kg de alimento não perecível. As churrasqueiras montadas aqui no meio da esplanada dos ministérios marcam o lançamento do festival do Tambaqui e chamam a atenção para o consumo e a produção de peixe. 40 produtores doaram os peixes, que levaram 3 dias para chegar à Brasília. Em Rondônia, a produção de pescado movimentou cerca de 500 milhões de reais em 2018. São mais de 5 mil piscicultores cadastrados e a cadeia produtiva gera 50 mil empregos diretos. E a intenção é aumentar essa produção. Esperamos daqui por diante, em parceria com o governo do estado, com o governo federal, vislumbrando novos cenários mercadológicos e a quebra de barreiras ambientais para que nós não estejamos discriminados em toda a região amazônica como estamos, possamos trabalhar dentro de uma legalidade, oferecendo este produto, que é o produto diferenciado, com preço acessível a todos os nossos consumidores.